O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pode estar disposto a adiar as eleições presidenciais antecipadas para o dia 22 de abril. A informação é do líder opositor, Julio Borges, que concedeu entrevista nesta sexta-feira no Panamá. De acordo com o ex-presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, o governo estaria muito preocupado com a decisão da oposição de não participar do processo eleitoral. Borges afirma que Caracas poderia levar a eleição para maio ou junho. A opositor à mesa da Unidade Democrática anunciou na última quarta-feira que não vai participar do pleito por avaliar que não existem garantias de transparência. Ainda nesta sexta-feira, a Organização dos Estados Americanos pediu à Venezuela que adiasse as eleições presidenciais.